A turma, hein? O pai do Cebolinha vai fazer churrasco! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Cascão! Cascão! Adivinha! Oba! Adoro choradas! Manda! Não é chalada, é chulasco! O seu pai vai fazer churrasco? Vai! Eba! O pai do Cebolinha vai fazer churrasco! Lá lari lará! Mas, peraí! O que eu tinha que adivinhar? Quem eu vou convidar para o churrasco? Eu? Não! A Mônica! Ah, Mônica! E eu? Você não! Belo amigo você é! Tomara que a carne te dê dor de barriga! E que não dê tempo de chegar ao banheiro! Ei! Aonde você vai? Vou xingar e resmungar lá em casa, tomando a sopa de chuchu da minha mãe! Ô, Jacu! É claro que você vai comer churrasco! Só não foi convidado! Ué! Não entendi! Como pode ser isso? Elementar! Enquanto ela come churrasco lá na minha casa, a gente vai na casa dela e pega o Sansão! É um plano infalível, não é? Não é mais um plano! Este é o plano! Vai ter uma vontade de tomar a sopa de chuchu da mamãe? Meu pai vai preparar linguiça e asinhas de flango! Isso é covardia! Não vale explorar os pontos fracos da gente! Vamos que o papai já deve estar acendendo fogo! O churrasco do seu cebola compensa as coelhadas que sei que vou levar no final! Pouco depois... Olá, seu cebola! Obrigada pelo convite! Hein? Fiquei tão feliz quando o Cebolinha falou que eu seria convidada de honra no seu churrasco! Mas... Cebola, você não falou nada pro seu pai? Não! Ele sempre fala que os meus amigos são amigos dele também! E a Mônica é goldinha, mas não come muito! Lê falou que ela deixou o Sansão em casa! É! Como você sabia que ela faria isso? Ela não ia liscar e engoldular o coelhinho querido! Como convidada de honra, tomei a liberdade de convidar uma pessoa! Os seus pais? Não! Meus pais tinham um compromisso! Ops! Então, quem você? Aí, eu convidei a Magali! Essa não! Oi, seu cebola! Já tem alguma carne pronta? Serve mal passada! Cebola! Olha o que a Magali tem na mão! Oh, não! Você esqueceu o Sansão lá em casa! Não! Eu deixei ele lá porque aqui tem muita fumaça e gordura! Bem, acabou o plano infalível! Vamos comer! Nada disso! Mas, cebola! A Magali tá na parada! Se a gente não comer agora, não sobra nem pra tirar a fotografia! Hum... A coisa ficou melhor que antes! Vem comigo! Como assim? Vou chegar e dizer para ela! Me deu sanção para eu guardar num lugar seguro e protegido da fumaça e da gordura! Fique tranquila! Vou guardar num lugar protegido da fumaça e da gordura! Obrigada! Pode deixar que eu faço isso para você, mãe! Não precisa, tesouro! Vá fazer companhia para suas amiguinhas! Que foi? Tesouro da mamãe! Pinguinho! Levante do chão! Que modos são esses? Olá! Que bom que vieram! Graças a você, escapei de uma sopa de chuchu! Pinguinho! Ah! Acabou a graça! Vamos comer! Espele! Temos que descobrir onde a mamãe colocou o encaldido! Não, Cebola! Não, Cebola! A sua mãe se responsabilizou pelo sanção! E daí? Daí que se ele aparecer cheio de nós, ficará mal para ela! Tem razão! Porque as mães têm sempre que esclagar nosso bolato! Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Ah, não! Não vem com outra ideia! Eu vou comer! Socorro! Socorro! O Cebolinho tá querendo me matar de fome! Ô, Chiliquento! Escuta só a ideia que eu tive! Não estou te ouvindo! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Me ajuda no plano e ganhe esta suculenta asinha de flango! Eu ajudo! Eu ajudo! Às vezes fico preocupado com a minha fraqueza! Blá, 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 blá! Pra que me preocupar com as orelhas do encaldido se posso ter algo muito maior? A Mônica comprou um elefante? Uma baleia de pelúcia? Não! É maior em importância! Em breve, muito breve! Selei o dono da lua! Então tá! Vai conseguir isso puçando a geladeira? É isso aí! Vou usar algo que tem aqui! Tchalã! As pimentas útlas aldidas que o pai do Xaveco trouxe do México pro meu pai! Posso saber como as pimentas vão te tornar o dono da rua? Vou colocar um pouco num pedaço de calne e oferecer para a Mônica! E daí? Daí que a boca da Golducha vai praticamente pegar fogo! E daí? E daí? Daí que vou esconder todos os refrigelantes e só dar lei um para ela se me entregar o título de dono da lua! O que acha? Acho que devíamos aproveitar o churrasco! Você coloca a pimenta na carne e dá para a Mônica enquanto eu escondo os leflis! Tá bom! Mas depois eu vou comer! Que mania o Cebola tem de querer ser o dono da rua! Pra quê? Vou aproveitar que o seu Cebola foi para a cozinha! Hehe! Ah! Que vidro difícil de abrir! Epa! Ah! Oh não! Preciso recolher as pimentas rápido! Ufa! Ainda bem que deu tempo e ninguém percebeu! Vou colocar a pimenta nessa carne que está separada! Ela não vai resistir! Bem na hora! Deixa eu levar a carne para a Mônica! Hum! Essa picanha está no ponto! Vou fatiar e servir para a galera! Mônica! Pediram para servir esta carne para você! Não! Obrigada! Já estou satisfeita! Hã? Mas você tem que comer! Por quê? Por quê? Por quê? O seu Cebola vai se ofender! Está bem! Mas não vou querer a cereja! Deixa que eu como! Hã? Pessoal! Até aqui eu servi as crianças! Agora é a vez dos marmanjos! Hum! Delícia! Oba! Picanha! Vou experimentar! Ei! Não é cereja! É uma pimenta mexicana conhecida por não ser ardida! Hã? Mas que deixa a água ou o azeite onde ela é colocada super ardidos! Água! Cêbola! Água! Rápido! Ah! Tá pra mim! Tchalã! Eu só dalei água se a Mônica denunciar o calvo de Dona da Lua! Por que eu faria isso? Cebolinha! Liga logo esse esguicho! Nossa! Que sede! Nunca comi nada tão apimentado! Não entendo! Temperei só com sal grosso! Vou pegar roupa seca pra todo mundo! Ei! Tenho uma ideia melhor! Você tem roupas de banhos extras aí? Tenho! Por quê? Então vamos aproveitar que estamos molhados e que não comemos ainda pra dar uns mergulhos na piscininha do Cebolinha! Grande ideia! Mais tarde a gente continua o churrasco! E a carne que está na churrasqueira? Só tem umas asinhas de frango e linguiça! Cascão! Você toma conta e quando ficarem prontas pode comer! Vou fazer esse sacrifício! E assim... Sou o príncipe subaquático! Hahaha! Hehe! Na minha opinião os adultos não passam de crianças crescidas! Às vezes mais crianças que a gente! Alguém viu Cebolinha? Ahá! Gostei deste churrasco! Principalmente por não ter sobrado coelhadas pra mim no final! Seu abusado! Será que nunca vai aprender? Precisamos repetir mais vezes! O que será que a minha mãe está fazendo para o jantar? Nhop! 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 E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Abertura! Obrigado.